Música Hoje nós tivemos no Impessegueiros, no segundo distrito de Teresópolis, o atendimento do Craisalto. A equipe do Craisalto, com a dona Adriana, a nossa coordenadora, esteve no Impessegueiros atendendo a famílias que necessitaram de ajuda e necessitaram de apoio da Secretaria de Desenvolvimento Social. Música Eu sou moradora do Cruzeiro. Fica mais fácil para a gente, né, para se locomover, ir lá à distância, essas coisas. Fica mais fácil por aqui para a gente. Quando a senhora vê o Crais chegando aqui no bairro para atender as pessoas aqui, sem precisar ir para a cidade, qual que é a importância disso? Eu acho muito importante, né, que tem pessoas que nem tem dinheiro para ir lá, né? Música Tivemos 89 atendimentos sociais, com inclusão no cadastro, no cadastro único do governo federal. Nós tivemos também cadastro de seguro-desemprego, nós tivemos também o corte de cabelo, tivemos design de sobraceira, serviços especiais que o Craisalto presta sempre. Eu tive atendimento num formulário aqui da identidade, né, e também fiz um corte de cabelo, aproveitei e fiz um corte de cabelo, deu uma leveza e acho muito legal, importante essa ação, né, vai beneficiar muitas pessoas aqui no bairro. Vim fazer a carteira digital de trabalho e vim fazer o Auxílio Brasil. Conseguiu realizar as duas? Consegui, consegui sim. Cortou eu e minha filha o corte de cabelo, muito bom. A moça que faz o meu cabelo, ela obra 15, então seria 30 reais, o meu ex e da minha filha, né, então economizei 30 reais. Sempre contou com o atendimento do Craisalto, né? Sempre. Muita coisa ela fez, né, pintando paninho. O que nós queremos é intensificar isso ainda mais com a aquisição de um veículo novo que está chegando para que a gente possa, uma van, que a gente vai poder estar atendendo ainda mais a todas as famílias do segundo distrito. Sim, se fizessem uma vez no mês já ajudaria bastante, né, porque pelo que eu vi tem documentação, emprego, né, ajudaria muito as pessoas aqui no bairro. Uma vez por mês, mais ou menos, já estaria ótimo. Importante, eu gostei muito. A gente vem até aqui, a gente, porque a gente evita gastar passagem, evita gastar o dinheiro, já compra outra coisa.